Música Bola pra grande área, sobrou a boa chance do Zeca por cima! Bola pra grande área, sobrou a boa chance do Zeca, sobrou a boa chance do Zeca, sobrou a boa chance do Zeca, sobrou a boa chance do Zeca! Zeca invadiu o cruzamento, olha o desvio pra trás, GOOOOOOOL! Que partidaça faz o atacante do oeste! Olha o Zeca cara, olha o drible que ele aplicou! E ele vai pra cima, invadiu o Zeca! Que drible que ele deu e foi levando! Vem cruzamento pro Zeca de cabeça! GOOOOOOOL! 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 Olha o dedo, cara! É isso, meu garoto! Zecão da massa! Olha o Zé, olha o Zé. Ai, garoto! Fecha a perna, Patrícia de Paula! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!